E foi aberta oficialmente a colheita de arroz. A celebração aconteceu em Capão do Leão, no sul do estado, na sede da Estação Terras Baixas. A abertura da edição de número 34 da colheita de arroz marca o início de uma programação que vai até esta sexta-feira e conta com mais de 150 expositores e 50 vitrines tecnológicas. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia e destacou a superação dos eventos climáticos. Aqui a gente celebra justamente a capacidade de superação desses últimos anos, tivemos dificuldades em função de condições climáticas e agora a expectativa de uma grande safra para o Rio Grande do Sul, não apenas para o arroz, mas também para a soja. Então a gente abre essas colheitas, semana que vem a gente vai ter colheita do milho, depois vamos chegar ao momento também da abertura da colheita da soja. O Rio Grande do Sul é o líder nacional de produção de arroz e responde por cerca de 68% do que é produzido no Brasil. O estado gaúcho ainda exporta para mais de 65 países. Foram mais de 900 mil hectares de área semeada do grão na safra 2023-2024, um aumento de cerca de 7% em relação ao ano anterior. A estimativa para esta safra é de 7 milhões de toneladas produzidas. A tecnologia e o bom preço no mercado animam os produtores para a colheita deste ano. Com muito boa expectativa. O que é muito importante, a nossa economia é especialmente vinculada nos seus resultados econômicos ao resultado das safras. Então esta feira, esse momento, que já se converte numa feira, além de ser a celebração da colheita, três dias de relação entre as entidades, as empresas, setores que representam a área de tecnologia ligada ao agronegócio, os produtores, a indústria, circulando, convivendo, trocando experiências, tem ainda também impacto na produção para os próximos períodos.